Debi, sai do celular. Tava esperando. É, tá gravando, filha. Resolve o seu problema, mas você mexe só. Ai, que diabo. Olá, vestibulandos. Começou mais um Me Avisa Que Eu Vou. E agora estamos com notícias muito boas, porque estamos num período pré-férias, entendeu? Pensa que quando você entrar aqui... A gente tá saindo de férias e vocês estão pensando em ir na faculdade. Férias. Férias. Pensa lá na frente, sabe? Quando entrar aqui em julho tem aquelas férias suaves, dá uma aliviada, dá uma descansada, esquece das notas. Fica de olho no que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar na Casper agora, nesse mês de julho. Inscrições para os vestibulares. Já me perdi, de novo. Já começou e vai ficar até outubro. É isso, tá aí, hein, gente? Não percam essa data, pelo amor de Deus, fiquem de olho. Vai rolar também o Open House, que é pra vir visitar aqui a Casper, no dia 19 de julho. Oh! Oi, aí! É tão bom ver você. Então você vai estar aí de boa, vem aqui conhecer, é bem legal. Você vai conhecer isso aqui tudo e muito mais. Mas entendeu o que a gente tá fazendo aqui? Onde a gente tá? E é super divertido, essas visitas são feitas em grupos, e aí você conhece os funcionários da faculdade, a estrutura da faculdade. Quem sabe conhece alguém que vai estudar com você ano que vem. É super divertido. E pra você vir aqui, você precisa se inscrever. Então entre no site, ou você pode ligar aqui no vestibular, o Victor vai colocar o número aí pra vocês ligarem. E você pode também agendar uma visita individual, caso você queira vir com seus pais, etc. Ou com um grupo da sua escola, do cursinho, etc. E passa a visitar a gente lá no terceiro andar. Exato. E vai ter workshop pra você praticar esse celular do comunicador. Isso é muito legal, né? As pessoas vêm aqui e elas fazem um workshop. Então pode ser de fotografia, jornalismo nas redes sociais. E aí também precisa se inscrever. Na minha época não tinha isso. It's been 84 years. Bea deu uma informação super importante agora, que essas atividades práticas são um mix, entendeu? Então assim, eu e Gabi faríamos coisas juntas aqui, trabalhando tanto rádio e TV quanto jornalismo, como estamos fazendo agora, entendeu? Porque, assim, o mercado é assim, né? Você trabalha com todo mundo. Então as atividades elas são focadas na comunicação, mas a interação dos cursos sempre rola e também vai rolar nessa atividade prática. É isso aí, então, vestibulandos. Muita coisa vai rolar aqui na Casper. Continuem de olho no site, sempre tem novas informações lá. E, meu, o vestibular tá quase aí, né? Tá muito perto. Então, muito boa sorte pra vocês. A gente tá aqui dentro, a gente já passou por isso. Então são cinco dicas pra você vestibulando, passando o vestibular. Vai, Gabi, fala. A primeira dica é conheça as obras obrigatórias. Por favor, né, gente? Vamos preparados pra prova. Preparadíssimas. A dica número dois é pra você assistir as aulas e as palestras que a Casper dá pra se preparar melhor pra prova. Então também fiquem de olho no site, lá tem todas essas programações. Elas são bem boas. Você pode ver as provas antigas da Casper no site. Meu, eu vou te falar, elas mudam, obviamente, elas não são as mesmas. É, mas é ótimo. Mas o padrãozinho é muito bom pra você entender, pra você... Se adequar com o modelo, calcular tempo e etc. E passa real, assim. A redação, gente. A redação é a maior parte da nota da prova da Casper. Então, estejam muito preparados pra redação. Sejam criativos, treinem bastante em casa. Deem uma viajada, né? E sejam originais. O pessoal que corrige a prova da Casper gosta de redações bem diferentes. É uma redação que você pode ousar, claro, se você souber e estiver seguro pra fazer isso. O ousado chegou. E a melhor notícia de todas, do mundo inteiro, é que você tá estudando pra fazer comunicação. Então não cai física, química, biologia. Nossa, isso é muito, muito bom. Cai matemática, né? Cai matemática, mas olha, gente. Cinco questões de matemática, B atualizou aqui. Mas é bem suave, então fiquem tranquilos, se preocupem mesmo com a redação, com as obras. Mas se você tem a pegada de comunicador, você já vai ter isso aqui no seu sangue. É isso, então. Eu usei o Merchê da faculdade. A gente tá muito publicidade hoje. Olha, eu vou te falar que é um negócio que vai mudar a vida de muita gente. Sabe uma coisa que eu acho legal? Que as pessoas aparecem aqui do lado e elas nunca passam atrás com vergonha. Elas dão a volta, é um caminho longo. Se o outro estiver aqui e ver a gente gravando, passa atrás, dá um oi, faz um chifreio na Júlia. É, tem que ser na Júlia. Zou a Júlia. Alô pra Júlia. Ai, Gabriela. Agora o Victor vai botar um... Tipá! Tipá! E comentem também nosso vídeo, né, gente? Compartilhem, comentem, mostrem pros seus amigos. E apareçam aqui na casa pra conversar com a gente. Quem comentar, a gente vai citar. Vestibulando de boa sorte e, tradicionalmente, porque a gente aqui, né, é assim, a gente acaba o meio que eu vou fazendo o quê? Eu joguei tudo errado. Acabou. Tchau, gente. Meu, eu tenho um spoiler pra contar pra vocês, que minha vida que eu vou vai mudar. Acabou, tchau! Vai ser muito mais legal. Tchau! Tchau!